Música Este é o quinto vídeo da nossa série dedicada aos efeitos e plug-ins do Reaper. Reaper, efeitos e plug-ins. Neste vídeo, o assunto é o compressor do Reaper, o Reacomp. Vamos aprender a comprimir no Reaper. Embora o nosso ambiente de trabalho seja o Reaper e eu esteja usando um plugin que é do Reaper, a maioria dos plug-ins de compressão são iguais a esse Reacomp. E as técnicas que irei apresentar aqui servirão para qualquer compressor, mesmo que não seja um plugin. Mas de qualquer forma, eu prefiro usar mesmo o Reacomp, pois ele é um compressor muito bom e não deve nada a nenhum outro compressor. E tem uma grande qualidade. Ele é grátis. Ele acompanha o Reaper. Então você já sabe, se está utilizando o Reaper, não há necessidade de comprar um compressor. O Reaper já possui um que é muito bom. Eu vou mostrar os principais materiais sonoros onde eu utilizo compressão, pois não gosto de aplicar compressão em tudo. Os materiais sonoros que irei mostrar, bateria, baixo, voz, são os principais aonde eu aplico compressão. Outra coisa também a considerar é que mostrarei como usar a compressão nesses materiais. Mas considere que o que irei mostrar é uma visão geral. As compressões não são aplicadas da mesma forma sempre. Tudo depende do material sonoro. Mas irei mostrar as técnicas comuns de como eu mesmo uso a compressão nesses materiais sonoros. Vamos lá. Vamos começar pelo kick da bateria. Vou adicionar a compressão na trilha. Aqui já temos um preset carregado. Considero os presets sempre bons pontos de partida. Eis aqui os ajustes do preset start. O Threshold está em 0 dB. O ataque está bem rápido, 11 milissegundos. O Release também está rápido, cerca de 36 milissegundos. O Rate está em 4 por 1. A opção Ultimate Cap Gain está marcada. Com esses ajustes, teremos uma saída bem consistente. Vamos ouvir como o kick está sonando agora. Agora, irei abaixar o Threshold bem devagar de forma que o compressor comece a atuar. Este medidor aqui à direita acusa a quantidade de compressão, a quantidade de redução de ganho. Vamos agora regular o ataque e o Release. Com o ataque muito rápido, cortamos o ataque do som. Isso porque o compressor reage muito rapidamente, o que em um kick irá deformar a sonoridade do ataque ou o transiente do som. Ouça. Percebeu como destruímos o som do kick? Mas se aumentar o tempo de ataque, o ataque volta a acontecer e o restante do som, após o ataque, será comprimido. Se abrirmos demais, iremos perder toda a característica da compressão, porque na realidade não haverá compressão. Todo o som do kick passará através do compressor sem que ele atue em nenhum momento. Vejamos agora o Release. O Release determina o tempo que o compressor ficará atuando depois do sinal ficar abaixo do nível estabelecido pelo Threshold. Com ele, determinamos se o compressor permanece atuando até o próximo ataque ou não. Então, se regula o Release muito curto, muito rápido. O compressor para de atuar logo depois do ataque e o restante do sinal não é comprimido. Irei levantar o Release bem devagar. O compressor fica atuando continuadamente, entre cada ataque. Isso, logicamente, cria um som mais suave, porém, o compressor não irá reagir a cada ataque. Então, regulamos de acordo com o nosso gosto, com o Ocean Attack. E com o Release, determinamos se o compressor volta a comprimir no próximo ataque ou não. Para mim, está soando melhor. Antes Depois Aplicar compressão em um kick de bateria fará com que a trilha do kick fique bem consistente e uniforme quanto a variação de volume ou intensidade. Esse é um dos segredos para se conseguir uma boa mixagem. Agora, vejamos a caixa da bateria. Vamos ouvir. Vamos aplicar o compressor. Vamos tentar deixar essa caixa mais encorpada e presente, mais na cara. Vou começar regulando o Threshold. Mais uma vez, se regularmos um ataque muito rápido, iremos atenuar o ataque. Vamos aplicar o ataque da caixa. Agora vou ajustar o Release. Mais uma vez, se regularmos um ataque muito rápido, iremos atenuar o ataque da caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para mim está soando bem. Agora vamos ver o que podemos fazer com os microfones de ambiente da bateria. Observe que não temos overhead. Eu não costumo comprimir muitos os microfones de overhead. Às vezes comprimo só um pouquinho, mas é algo tão sutil que não vejo a necessidade de mostrar como faço isso. Já com os microfones de ambiente, podemos criar várias atmosferas diferentes e fazemos isso com a compressão. Vamos ouvir como estão sem compressão. A sala onde foi gravada a bateria não é muito grande, mas podemos aumentá-la usando a compressão. Tentarei fazer com que possamos ouvir o ataque e sentir como a sonoridade ficará. Vou deixar o ataque bem rápido. Percebeu que o ataque do som sumiu? Agora irei aumentar o tempo de ataque bem lentamente e começaremos a ouvir o ataque do som. Vejamos agora o release. Observe o quanto responsível ele é depois de cada golpe de ataque. Porém está bom. Procure perceber como ficamos com a sensação de uma sala maior. Antes E depois Percebeu como a sonoridade foi alterada? Como ficamos com a sensação de uma sala maior? Vamos agora para o baixo. Vejamos como o baixo está soando sem compressão. Vamos ver se podemos fazer com que o baixo fique bem nivelado, sem muitas variações em seu nível. Vamos ver se podemos fazer com que o baixo fique bem nivelado, sem muitas variações em seu nível. Devemos ajustar o release de acordo com o tempo de cada transiente, ataque de nota, e o threshold de acordo com o tempo da música. Vou aumentar a taxa de compressão, o ratio, para que a sonoridade fique mais consistente. Antes Depois O baixo ficou mais encorpado e presente. Agora vamos para a voz Eu não comprimo piano, violão, guitarra elétrica. Não costumo comprimir esses instrumentos. Acho que se fizer isso, irei destruir a dinâmica que a música pode ter. Às vezes, em casos bem raros, costumo comprimir guitarras elétricas. Mas isso quando elas são emboladas, sem clareza. Ou então quando foi tocada de uma forma inconsistente, variando muito, com a pegada variando demais. Mas na maioria das vezes, quando se trata de pianos, violões e guitarras, eu procuro não comprimir. Agora, as vozes, não. Essas eu procuro sempre comprimir. Vamos ao exemplo. Vamos comprimir. Começo com o ratio em 4x1. Vou ajustar os tempos de ataque e release, conforme vou ouvindo. Já sabemos que com um ataque bem rápido, a gente cumprima os transientes. Começo com o ratio em 4x1. Vejamos agora o tempo de release. Quanto mais curto o ajuste, mais reação temos do compressor, de acordo com a regulagem do threshold. Observe como a compressão coloca o som da voz bem na cara. Isso é muito importante na mixagem. Voz bem na cara e instrumental bem consistente. Tentei aqui demonstrar de forma rápida como eu costumo comprimir materiais de áudio que são comuns na música pop, como bateria, baixo, voz. Atente ao fato que só utilizei o Reacomp. Espero que você aproveite o conteúdo que mostrei aqui e o utilize em suas produções. Neste vídeo ficamos por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.